Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês Book Hall, que é nada mais e nada menos que livros que chegaram aqui, livros novos que chegaram. Toda vez que tem algum livro novo, alguns livros novos que chegam, geralmente todo mês, porque a pessoa que compra não aguenta as promoções, eu sempre trago esse vídeo, então hoje é esse vídeo. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal se você é novo, seja bem-vindo, estamos um aos 20, então vai logo fazendo parte aqui desse canal, tá bom? Me segue também lá no Instagram, estou quase todo dia lá aparecendo, conversando, falando alguma coisa, então vai lá, tá bom? Pra gente ficar juntinhos. E deixa indicar o cupom no meu site, que disponibiliza diversos cupons diários pra você usar na hora de fazer aquela comprinha. Tá chegando o final do ano, entendeu? Eu sei que muitos aí têm planos pra comprar algumas coisas na internet, tá esperando aquele desconto top, entendeu? Pra comprar aquela coisa do fim do ano. Vai pelo cuponomia! O cuponomia, além de te dar desconto na sua compra, você também ganha dinheiro de volta da sua compra, entendeu? Tudo pra todos e você pode passar pra sua conta depois, a partir de 20 reais, você gasta com o que quiser, gente. Sério, assim, só vantagens. Além disso, você pode indicar um amigo, o seu amigo ganha 5 reais ao se cadastrar através do seu link e você também ganha por ele ter se cadastrado. Então, assim, já vim começando logo pelo meu link que está aqui embaixo, que você ganha 5 reais e eu também, entendeu? Aquela troca de favores. E agora também temos o aplicativo do cuponomia, mais prático, mais rápido, pra você ir pra qualquer canto, sem perder nenhuma promoção aí no seu celular. Então, é só baixar e aproveitar. Vem já fazer parte do cuponomia. O meu link está aqui na descrição. E vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês alguns livrinhos que acabaram chegando aqui. Primeiramente, deixa eu mostrar essa pré-venda, né, gente? Faz, eu acho o quê? Faz tempo, só que daí chegou há poucos dias. Foi assim, gente. Chegou a pré-venda e esse livro estava muito caro. Estava, tipo, 60 e poucos reais. E daí eu acabei comprando na Amazon. Só que a Amazon ainda ia acreditar, né, lá no cartão quando saísse a pré-venda. E daí, chegando perto, eu gastei o dinheiro pra pagar esse livro, né, porque seria de uma vez só no cartão. Então, 60 e poucos reais, gente. Eu fiquei assim, hum, vou cancelar. Cancelei com muita dó no coração. Porque esse livro vem um autógrafo da autora e eu amo muito essa autora. Acho que muitos já sabem qual autora que é. E daí, depois surgiu uma oportunidade, depois da pré-venda, que eu adquiri através da Americanas por 35, 37. Com brindes. Que foi o quê, gente? O último livro da série de perdida, que é Indomada, da Karina Risse. E eu fiquei tão feliz quando eu consegui esse livro bem mais baratinho, gente. Juro. Fiquei muito feliz porque eu queria muito com o autógrafo dela. e, sério, vocês que me acompanham aqui desde sempre, quando tudo era mato, sabem que eu gosto muito do jeito que a Karina escreve. As leituras dela sempre, assim, eu sempre favorito, sempre gosto muito. Então, ela fechou essa série de perdida, já li perdida, encontrada. Vou ler agora Destinado. E agora nós temos o último volume pra fechar essa série. Agora estou animada pra ler. Então, chegou aqui em Indomada. E, gente... Não, deixa eu mostrar pra vocês. E, gente, como tá bonita essa capa. Gente, ó, vocês podem me julgar como for. Podem achar feio como for, mas eu acho muito lindo essas coisas antigas de romance de época, esses vestidos. Sério. Juro que eu acho lindo, lindo, lindo os filtros, sabe? Um envelhecimento. Uma cafonice nas roupas. Amo, gente. Eu amo. E daí? Abrindo aqui, ó. Deixei aqui dentro ainda. Os marcadores. Aqui nós temos o marcador de cada livro já publicado dessa série de perdida. Nós temos, então, os seis livros. Temos perdida, encontrada, destinado, prometida, desencantada e Indomada, que é esse volume de agora. E daí, gente, com esse livro também, né, além dele, que ele é grossinho, viu, gente? Ele é espessozinho, né? A Karina, ela ama escrever. 609 páginas. E com ele, gente, veio a almofadinha. Ai, gente, amei. O austazinho vermelho, entendeu? Com branco. Amei. Mais uma almofadinha. Vou ter que comprar agora a própria almofadinha, né? Que isso aqui é a capa pra colocar aqui. E eu amei. Vou até guardar, né? Pra lavar e tal. E, né, que não poderia faltar, porque eu comprei por isso, que é... Ai, gente. O autógrafo da Karina Risse. Com amor, Karina Risse. O seu livro também tem com amor? Não tem, entendeu? Não tem. Então, pronto. Não é com amor, Karina Risse. Amei. E, assim, sensacional. Faz parte, né, dos livros de romance de época. Agora eu estou, assim, na fase um pouco mais romance contemporâneo. Num lugar, assim, do suspense, sabe? Assassinato, essas coisas. Terrorzinho. E... É por um momento, né? No momento agora eu estou lendo mais coisas de suspense, terrorzinho e romance contemporâneo. Mas daí, quando voltar, meu negócio, meu fogo pra ler, romance de época, aí, gente, essa série não vai escapar. Leirei com certeza. A diagramação de Endomada, vocês sabem como é que é, né? É aquela da Verus, editora, que, assim, eu acho pequena, normal, sabe? Há menores, entendeu? Há piores. Essa daqui, essa da Verus, ela é uma diagramação que as letras parecem que são acendidas, sabe? Tipo, parece que estão em negrito. O Trono de Vidro, os livros de Trono de Vidro, pois é. Mas, de qualquer forma, a escrita da Karina, gente, é tão boa que você nem olha isso, juro. O próximo livro foi um livro que, assim, eu ouvi falar dele, né, o Gabs, o Joyland, do YouTube, acho que muitos conhecem. Todo mundo que me segue, acho que deve conhecer o Joy Joy. E eu vi que ele leu e que ele amou e daí eu fiquei assim, né, já assim, hum, quero ler. E daí minha amiga comprou, né, a Nila, ela comprou, eu vi que ela comprou, eu falei, cara, eu vou comprar, vou comprar, porque se for pra gente ler junto, a gente vai, entendeu, amiga? Porque eu sei que você tá ouvindo. se a gente for pra ler junto, a gente, oh, tu já leu? Falsa! Tu já leu? Aquelas, enfim, e daí eu acabei comprando. É Founderside, eu acho assim que se fala, tô tentando ser gringa, mas parece que não tá dando. É o primeiro volume, parece que já saiu o segundo volume, tá caríssimo, inclusive. Borro Branco, patrocina nós, com o segundo e o terceiro volume, que é uma trilogia, mas acabei comprando, fundadores, trilogia dos fundadores, e eu espero gostar bastante, só sei que é de fantasia, tem algumas coisas assim. Só sei que eu vou amar, porque assim, se o Joy Joy amou, eu provavelmente vou amar também. E, enfim, achei esse livro lindo, gente, juro pra vocês. Aqui nós temos a folha de guarda, gente, vocês acham que é pouca coisa? Ai! Caiu aqui o marca páginas, marcador de páginas, que eu nem tinha visto que tinha vindo, e acabou caindo agora. E daí, gente, a diagramação, eu gostei bastante, tá? Ela é muito boa, gente, a diagramação, sério, amei, amei de verdade. A página, ela é pequenininha, ela se torna pequenininha, porque tem esses espaços, e eu acho muito confortável isso, sabe? Parece que o livro é mais rápido, na minha, na minha mente, né? Na minha mente. Aí aqui nós temos início de outro capítulo, creio eu. atrás, a mesma coisa, esse laranjão, e ele tem 635 páginas, gente, chocada. Eu tô passada, não parece não, né? Não sei, eu não acho que parece que tem 60 e tantas páginas. menino, passada, podre. É isso, eu espero gostar de Founderside, e eu, com certeza, né? Estarei lendo agora em novembro, então, vocês verão aí em vlog, todas as minhas caras e bocas, tá? Que eu vou me esforçar mais pra gravar melhor as minhas expressões, o que que eu tô achando de início, tá? Próximo livro, na verdade, próximos, porque é o que, gente? Resolvi comprar Colin Hoover, inclusive, tem um livro a caminho que a Amazon até atrasou, é a transportadora atrasou, não sei quando é que vai chegar, e eu olhei assim, falei, hum, eu vou comprar livros da Corro, porque eu só tenho um agora, tô terminando um agora, e eu vou ficar sem livros da Colin Hoover, entendeu? E os livros da Colin Hoover são importantes, são essenciais, pra aqueles dias que a gente tá triste, quer ficar mais triste ainda. Aí, aí, ela já se joga no poço dela, que foi até o verão terminar, o lançamento aí da Corro. Veio pra cá, pro Brasil, né, adaptado, a galera recorde trouxe, e assim, não sei muito sobre a sinopse, só sei que eu quero ler, porque é da Colin Hoover. Se é da Colin Hoover, é lei, a gente tem que ler. Eu gosto muito da escrita dela, gente, é sério, e eu tenho quase certeza que eu vou amar esse. Início de capítulo, eu acho as letras boas, tá? Ele é um livro pequenininho, então não estranhe, se você comprar um livro da Corro, e ser menor do que os seus outros livros, porque eles geralmente são pequenininhos mesmo, em comparação aos outros, ó, ele é bem miudinho, mas gente, eu amo, juro, é tão bom levar um livro da Corro dentro da bolsa, ocupa menos espaço, não dói ficar assim, segurando, sabe, não pesa, as páginas são estreitas, então parece que você lê mais rápido, pelo menos eu acho isso, eu sinto isso, que parece que tá indo mais rápido, e assim, perfeito, gente, sério, amo, amo demais, esses livros pequenininhos também, você pega assim, ó, não faz nada, né? É isso aí, se vocês quiserem ver a sinopse, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês adquirirem, ou não, ou só ver sinopse, tá? Aí eu aproveitei e fiz o que, galera? Eu falei assim, vou comprar um livro da Corro? Não vou, porque eu sou olho grande, então acabei comprando esse, mais outro, e na verdade mais, enfim, gente, vocês vão ver, vocês vão ver agora no mês de novembro, outros livros da Corro? Então eu peguei Um Caso Perdido, gente, eu fiquei tão curiosa com esse livro, porque eu vi algumas pessoas falando, né, porque eu pesquiso o livro de da Corro, ver as opiniões, e eu vi que as pessoas falam tão bem sobre esse livro aqui, tão bem, Um Caso Perdido, que eu fiquei muito curiosa, gente. Aqui tá dizendo que ele é o primeiro do New York Times, então, cara, eu só escuto falar muito bem, entendeu? Muito bem, e eu tô muito ansiosa, assim, pra ler. Enfim, é isso, aguardem os vloguinhos, porque eu não vou demorar muito pra ler esse livro, não. Eu acho que até vou colocar ele agora em novembro, porque eu coloquei poucos livros, eu acho. Bom, em alguns vídeos, eu já falei sobre os livros da Cassandra Clare, que eu dei uma pausa, né, nos Instrumentos Mortais, mas eu falei que eu quero retomar as leituras a partir de janeiro de 2022, porque eu gosto muito dos livros dela, da escrita, e, enfim, né, eu tava dando um tempinho, tava um pouquinho enjoada, não queria ficar enjoada tanto assim dessa série, sabe, perdeu o encanto, e daí, né, como eu vou voltar ali ano que vem, uma atrás do outro, quase assim, sabe, também não é tudo, uma atrás do outro. Aí eu resolvi fazer o quê, gente? Vou comprar, né, a outra trilogia que faltava aqui, eu sei que há outros livros, tá, Crônicas de Bane, tem também dos Pergaminhos, Mercado de Fantasmas, tem Códex dos Caçadores de Sombras, tem vários, há vários, há vários, só que eu quero ler primeiras trilogias, daí eu resolvo se quero ler os outros, também pretendo comprar os outros ano que vem, porém, eu vi promoção lá na Submarino, né, e acabei aproveitando, então peguei Dama da Meia Noite, que é o primeiro dos Artifícios das Trevas, nossa gente, esse aqui veio o holográfico, assim, eu não gostei muito, porque veio o holográfico, é, porque, não sei, eu não acho muito legal, holográfico assim, até porque só veio ele holográfico, né, e os outros vieram normais, palhaça, mas, tá tudo bem, é, é isso aí, entendeu, as letras são aquela coisa, gente, da galera record, é aquela letra normal, ok, que dá pra ler, sabe, dá pra ler, ok, tranquilamente, mas é, não é aquelas coisas, nossa, que letra perfeita, não é, aqui nós temos um mapa, ó, de Los Angeles, é isso mesmo, aí aqui temos outro, início de capítulo, né, na verdade, isso aqui é o prólogo, enfim, ele é espessuzinho, gente, viu, meu Deus, ele possui 553 páginas, de história, ainda tem mais, eu acho que, no finalzinho, enfim, menino, achei muito, mas, gente, sério, os livros da Cassandra, você se empolga, que você nem percebe, então, assim, vale muito a pena, aí peguei o segundo, que é Senhor das Sombras, estava só esperando gravar esse vídeo, pra poder tirar do plástico, Senhor das Sombras, viu que ele não é holográfico? Pois é, que palhaçada, né, mas, enfim, início de capítulo, mesma coisa, a diagramação é a mesma coisa, meu Deus, gente, atrás vem as runas, meu Deus, isso aqui é gatilho, viu, pra quem gosta de desenhar runas, quem quer fazer tatuagem, essas coisas, né, que eu sei que tem gente que quer, é, 589 páginas, amaram? Pois é, né, a Cassandra, ela ama escrever, a gente já sabe disso, então, acabei pegando o segundo volume, pra finalizar, né, porque não poderia pegar o primeiro, segundo, ler, e depois pegar o último volume, eu já peguei todos os três de uma vez, né, a gente já aproveita o cupom, que é Rainha do Ar e da Escuridão, terceiro volume, gente, eu acho essa capa linda, não sei vocês, mas eu acho muito bonita, essa moça de vestido vermelho, se afogando, é isso, gente, meu Deus, enfim, eu acho incrível, e ele, e ele, galera, ele é grande, né, gente, ele é grande, ele tem cerca de 727 páginas, amada, um tijolo, gente, se cair na sua cara, deforma, é a Cassandra, gente, é a Cassandra, início de capítulo é a mesma coisa, diagramação, a mesma coisa, e assim, espero gostar, ó, aqui atrás, é, tem as, as séries, né, aqui nós temos a primeira trilogia, a segunda, aí nós temos aqui, essa, né, que eu estou mostrando pra vocês, e aqui temos as peças, infernais, então, eu tenho esses livros aqui, dessa série, e depois eu comprarei esses três, e depois pergaminhos, né, que é do Alec e do Magnus, e eu fiquei com medinho, né, de um ser holográfico e outro não ser, de outra edição e tal, e serem de tamanhos diferentes, mas não, gente, eles são dos mesmos tamanhinhos, ó, é porque o dedo é troncho, né, meu dedo é troncho, aí pronto, mas, mas olha a diferença, gente, que ficou, tudo bem, tudo bem, o meu toque não vai ser mais forte que eu, minha gente, quase que eu esqueci de falar também pra vocês, os livros que chegaram aqui, que eu fiquei assim, eufórica, morrendo, por causa desses livros, que são, os livros do Dorama, Tudo Bem Não Ser Normal, ai, gente, esses livros aqui são tudo pra mim, foram assim, os que chegaram aqui que eu mais pirei, li todos, um atrás do outro, primeiramente, chegou aqui em casa, um menino que se alimentava de pesadelos, e assim, eu já li, entendeu, amo, eu amo que cada livro desse traz uma reflexão, são livros pra criança, só que são mais assim, grotesco, por causa dos traços, né, que são mais aterrorizantes, e assim, incrível, incrível, quem assistiu Tudo Bem Não Ser Normal, tem na Netflix, vai entender, por que que você quer tanto ter esses livros, você pega um amor, você se torna uma fã da série, de tudo, dos livros, da mensagem que esses livros trazem, gente, é incrível, e eles são fininhos, tá, porém, são lindos, quer dizer, pra uns podem não ser, né, as meninas acharam um pouquinho horrorizante, né, essa história, mas, mas, eu acho incrível, incrível, acho que só que assistiu, vai amar esses livros assim, como eu estou amando, ai, sério, gente, se tornou assim, uns livros pra fã, sabe, pra quem é fã mesmo da série, e daí chegou também, Criança Zumbi, gente, essa história aqui, foi chegando, eu li pra minha mãe, comecei a chorar, chorei, minha mãe tá assistindo, inclusive agora, nesse exato momento, esse dorama, que eu indiquei pra ela, ela tá assistindo, ela tá amando, já tá terminando, inclusive, e eu amei Criança Zumbi, esse aqui é meu livro favorito, favorito mesmo, a mensagem é muito forte, que esse livro traz, apesar de ser de criança, quando um adulto lê, cara, é assim, surreal a mensagem que traz, e os outros volumes, né, que chegaram depois, A Mão e o Tamboril, e o Cão Alegre, gente, e veio também, Busca da Afeição Real, são esses três livros, cada um com sua mensagem, aqueles daqueles que capitam a mensagem, desses livros, eu amo demais, gente, sério, enfim, eu amei, não poderia deixar de mostrar, pelo amor de Deus, foram esses livros, que chegaram por aqui, é, aguardem o próximo book haul, porque tá top, gente, tá top o próximo book haul de novembro, entendeu? Tô muito ansiosa, pra que cheguem também, e, vocês vão ver, só aguardem, e é isso, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo, se vocês já leu algum desses daqui, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses daqui, usem meu link, por favor, não se esqueça, tá, e se você já leu também, comenta aqui embaixo, se você gostou, se decepcionou, é, e é isso, tá, até o próximo vídeo, beijos!